O ginásio Lineu de Moura mais uma vez recebeu um bom público e quem saiu de casa na noite de ontem viu mais uma bela apresentação do time da casa. São José chegou a abrir 25 pontos de vantagem no segundo quarto, inclusive com boa pontaria nas bolas de três pontos. No final, depois de um aperto na marcação por parte de Bauru, São José fechou o placar em 86 a 73, dando o troco da derrota no primeiro turno.